Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo, hoje o vídeo da lista é muito louco para vocês. Hoje vamos falar de games aí que saíram de forma incompleta. Saíram antes do tempo, apressados, do jeito que não deveriam ser feitos, coisas que olha e cai entre nós, que está acontecendo muito comum com a maioria das empresas hoje. As empresas cada vez estão mais rushando seus projetos para lançar e depois, mas lançam updates depois, tipo eu, deixa tudo para fazer na última hora, sabe? É mais ou menos isso, as empresas estão muito rádios ultimamente. E vamos falar desses games aqui, jogos que foram feitos aí, meio que express ou simplesmente lançados antes da hora. E se tem algum jogo que eu deixei de falar aqui, deixa aí nos comentários, beleza? Para poder saber. E a gente está rolando live todos os dias no MixerMixer.com.br Vai lá, se inscreve lá, baixa o aplicativo, ativa a notificação porque todo dia está tendo live. Se inscreve aí no YouTube também, deixa seu like e leva alguns segundos, não vai cair o braçozinho do FAP. Então é nóis e vambora. Temos o recentemente lançado aqui da lista, o Anthem. E quando se trata de uma lista com coisas não tão boas e legais, ele marca presença aqui. Olha que legal, que coincidência, né? E aí? Então, Anthem é um jogo que gerou um certo hype na época. Ó, que joguinho bonito. Vamos ver se agora a Bay Area vai fazer uma coisa bonitinha, né? Porque o Andrômedo saiu meio zoado. Ai, vamos ver, vamos ver. E saiu Anthem. Não era bom. Quer dizer, era divertido o combate, os voos e tal. Mas era um jogo visivelmente incompleto, com poucas coisas pra se fazer, poucas fortalezas. Depois que você zerava, ele simplesmente não tinha quase mais nada. Era extremamente repetitivo. E aí foi que surgiu, né? Aquela espécie de denúncia ou depoimento de ex-funcionários aí, né? Que o jogo não tinha nada pronto, mesmo quando ele foi mostrado na E3. Aquilo lá era meio que um filmizão, um roteirozão do jogo que eles mostraram. E aquilo não tava nada pronto. Eles ruxaram o game, basicamente, em menos de um ano. Sim. Então, o Anthem saiu totalmente incompleto. E agora eles tão tentando ainda correr atrás dos prejuízos. Mas a galera já tá vazando, mano. Tem outras coisas pra jogar. Vamos rogar outras coisas aqui, que esse jogo tá bugado. E a galera tá vazando do Anthem. E eles tão tentando falar que vão lançar. Vamos lançar isso aqui agora. Vamos lançar essa fortaleza. Vamos lançar pra, 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 pra. E chove, não molha e Anthem cada vez se falece mais e mais e mais. Infelizmente, era um jogo que tinha potencial, né, meus amigos? Mas, nada é perfeito. Tony Hawk em 5. Nossa, eu jogava muito com o meu PS1 virado de cabeça pra baixo. Pra poder não travar no Piratex mesmo. Lá no estilo Piratas do Caribe da vida. E Tony Hawk foi um jogo que marcou. Marcou muitos. Eu adorava andar de skate quando eu era mais novo. Não conseguia nem fazer o óleo do Tony Hawk, que apertava um botão. Na vida real eu não conseguia. Mas o jogo era divertido. Porém, cada vez Tony Hawk foi ficando mais meh. E chegou num ápice no Tony Hawk 5. E o Tony Hawk 5, ele foi extremamente feito nas costas e as pressas. Primeiro que eles iam perder o nome ali Tony Hawk, né. Que eles tinham licença. Então alguém deu a ideia genial de vamos lançar logo esse jogo pra gente não perder o nome. Vamos fazer o último jogo lindo e maravilhoso. Não? Não. Tony Hawk 5 saiu extremamente horrível. Cheio de bugs. Zoado. Gráfico zoado. A jogabilidade era uma bosta. E o pior. Ele saiu descaradamente incompleto. Por quê? O que acontecia? Pra você jogar várias coisas que tinha dentro do jogo. Você tinha que ter baixado o patch de dia 1. Então se você tem o jogo lá. Você comprou o CDzinho. Colocou lá. Você não podia fazer muita coisa. Jogar. Às vezes aí o tutorial. Algumas coisinhas. Mas o resto tinha que baixar no update. Para um pensar gratuito. Mas ainda assim que era maior que o próprio jogo. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o jogo. Falaram. Vamos lançando aqui. Porque você tem burocracia. Você tem que registrar. Lançar. Mandar para as lojas. Quando é mídia física. Para imprimir. E nesse tempo. A gente corre para completar. E lança como update. Foi basicamente isso. Mas não adiantou muito. Como tudo é feito às pressas. Tony Hawk 5 saiu. Uma belíssima. E grande porcaria. E. Matou a franquia de vez. E temos aqui o Trespasser. Que era um jogo que foi lançado para PC na época. Ele era uma continuação do jogo do Jurassic Park. E aqui a gente tinha um jogo de primeira pessoa. E que tinha dinossauros. Que era um jogo. Para ser. O jogo saiu todo turbulento. Ele era para ser survival. Depois ele mudou para um jogo de action. E foi um jogo super conturbado. Ele saiu super incompleto na época. E isso deve ser ao fato. Justamente que a empresa estava sem dinheiro nenhum. Eles tinham um projeto ambicioso. O que era esse jogo. Mas não tinha dinheiro. Então. Eles adiaram o jogo um ano. Aí mudaram de engine do jogo. Na metade. Trocaram um monte de coisa. Ruxaram. E no fim. O jogo não saiu nada do jeito que deveria. Olha o braço desse boneco. Parece um pedaço de borracha. A menina não tem osso. É muito bizonho. O jogo. Ele foi muito ruxado. No fim. Depois de tantas mudanças. Eles lançaram o jogo do jeito que estava. Então saiu faltando um monte de features no game. O game era muito bugado. E ainda mais por ser um jogo ambicioso. Ele saiu meio que na frente do seu tempo. Os computadores não aguentavam rodar esse jogo. Então era lag bizarro. Inclusive o jogo. Você não tem o movimento do braço esquerdo do personagem. Só aparece o braço direito. Porque eles não conseguiram a tempo. Fazer a animação do braço esquerdo. Junto com o braço direito. Olha que loucura. E aí o jogo saiu. Cagadão. E uma ambição gigante do jogo. Com falta de dinheiro. Mudanças. E mais mudanças ali. Lançou um jogo incompleto. Que foi totalmente massacrado pela crítica. Podia ser bom. Jogos de dinossauros aí. São poucos aí. Que conseguiram ser top da balada. Bem. Esse aqui é meio óbvio. Mas No Man's Sky. Tinha que estar aqui nessa lista. Porque eu acho que é importante falar dele. Embora todos já saibam da história. O No Man's Sky. Ele saiu simplesmente ruim. Injoativo. Sem muita coisa para fazer. Com várias promessas dos desenvolvedores. Trailers que chamavam atenção. Que foram totalmente. Para enganar as pessoas. E saiu num estado de desgraça. Hoje ele foi melhorado. Lançou a versão nova dele de graça. Que inclusive mostra que o jogo deveria ter saído dessa forma atual. E não da antiga. Que ele saiu simplesmente todo capado. Então No Man's Sky. Com certeza é um dos títulos que mais vem à memória. Quando a gente fala desse tipo de jogos. Que saíram mal terminados. E feito. Nas coxas e as pressas. Mamãe. Pega o baú aí. Que vamos abrir ele agora. Opa. ET. Eu já falei desse jogo aqui. Em várias listas minhas. Principalmente quando é lista. Tipo. Do Entry. Quando é coisa negativa. Porque esse jogo. Ele é considerado um dos piores games de todos os tempos. É dito que ele quase destruiu. O mercado de jogos. Praticamente levou os games à falência. E isso é um tanto exagerado. Mas sim. Ele provocou uma pequena crise no mundo dos games. Esse jogo. Ele foi lançado totalmente incompleto. Foi produzido. Se eu não me engano. Em quatro meses. Ou menos. Porque os caras queriam lançar ali junto. No Natal. Perto ali. Junto com o filme do ET. Blá blá blá. Então faz esse jogo aí. O tio foi lá. E fez basicamente sozinho o jogo. E o jogo foi uma desgraça. Ninguém sabia direito como jogar. Você caia no maldito buraco. Invisível. Toda maldita hora. A gente tinha que ficar pegando esse telefonezinho lá. Fugindo. Mas o jogo era um desastre. Era muito bugado mano. Visivelmente incompleto. Não era o que eles queriam fazer. Eles simplesmente lançaram por lançar. Foi aí que a Atari basicamente entrou em crise. Que a Atari morreu basicamente. Dando fim a uma era de jogos maravilhosos. E outras nem tantos. Mas o ET meio que foi a última gota no copo. Antes dele transbordar. E saiu totalmente desgracento. Vendeu bastante. Mas o que foi de gente devolvendo. O que foi de jogo ficando nas prateleiras. Que tem até a parada que o jogo foi enterrado. Que depois comprovaram que realmente foi. Enterraram o ET de tanta vergonha. Com outros jogos da Atari. E foi essa loucura aí mesmo. E esse jogo aí lançou totalmente incompleto. E antes da gente ir para o último aqui. Eu tenho que falar de uma menção honrosa. Que é o Metal Gear Solid 5. E por que a gente tem a menção honrosa? Porque eu escolhi jogos aqui que saíram ruins. O Metal Gear Solid ele não saiu ruim. Ele é um bom jogo. Ele foi criticamente bem aclamado. A galera gosta. É um mundo aberto. Tem um combate bom. Só que ele saiu incompleto no nível de história. Sim. Teve aquela treta toda do Kojima. Com a Konami. Blá blá blá. De boicotes. A Konami queria já. Sai daqui. Tio Tio Kojima. A gente quer focar em outras coisas. E boicotava o Metal Gear Solid. Durante a produção. Não colocava o nome do Kojima. Nas propagandas. Blá blá blá. E Metal Gear Solid meio que saiu bem. O Kojima conseguiu fazer o seu bom trabalho. Mas saiu incompleto na história. Ficou lacunas abertas. Muitas dúvidas. E inclusive. Uma cutscene ali. De uma missão. Que seria a missão 51. O jogo só tem 50 missões. Que seria como se fosse o desfecho do jogo. Mostrando mais coisas sobre a história. E eles não lançaram nem em DLC. E lançaram depois na versão completa do jogo. Apenas a cutscene. Eles não tiveram nem vergonha de realmente mostrar a cutscene. A cutscene que tinha sido descoberta. Mas que não fizeram missão 51 nenhuma. O jogo saiu desse jeito mesmo. Faltando a missão. Para poder quebrar vários questionamentos aí. A respeito da história. Então. É um jogo bom. E está na missão rosa. Porque justamente. Só a história dele que saiu incompleta. E temos aqui um joguinho indie. Porque índios também não escapam disso. É o Death's Gambit. Muita gente aqui gostou no canal desse jogo. Eu achei ele decepcionante. E parece que vai sair DLCs aí. Que vão melhorar o jogo e etc. Mas quando ele saiu. Ele saiu muito com um feeling completo. Você vê que o final dele. Era uma coisa meio que ruchada. Eles colocavam os bosses e chefes repetidos. Com HP exercebadamente desproporcional. Só para você demorar a matar. E dar aquela sensação de longevidade. Mas que eram os chefes repetidos e tal. E você via que o jogo. Ele meio que foi ruchado. Os menus eram bem mal feitos. Parecia coisa de beta. E outra coisa que corrobora muito. Que o jogo foi lançado totalmente completo. Era o próprio trailer dele. Que mostrava um monte de mecânica. Coisas maneiras. Que você não via nem sombra disso dentro do jogo. Então. Simplesmente um jogo que foi lançado aí às pressas. Provavelmente por causa da pressa aí. Da distribuidora. Não sei. Com a data de lançamento. E não puderam fazer. Agora que eles estão correndo atrás do prejuízo aí. Para melhorar o game. Quem joga aí. Deixa aí nos comentários também. Para poder saber se o jogo hoje já está melhor. Beleza? Porque eu joguei ele bem no lançamento. Então é isso aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixe seu like muito rápido. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.